Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou responder aqui uma pergunta do Aurélio Correia, que pediu para fazer uma comparação entre LCI e poupança. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também em minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Então vamos lá, vamos comparar a rentabilidade da LCI com a rentabilidade da poupança. E aqui nós temos todas as premissas que nós vamos utilizar. Meta Selic em 3,75% ao ano, taxa da aplicação para LCI de 90% do CDI. Aqui nós temos a taxa ao dia. Vamos utilizar como padrão um mês de 21 dias úteis e o ano de 252 dias úteis. No caso da LCI, a gente está partindo do pressuposto que é um produto com carência de 90 dias, ou seja, você pode fazer resgate somente depois de 90 dias, resgates parciais ou totais. E a poupança, ela tem carência de 1 mês para rendimento. Você pode sacar a qualquer momento, mas para sacar com rendimento integral, a carência de 30 dias. Na data do aniversário, de 30 em 30 dias. Então a poupança está rendendo 0,2162% ao mês. Vamos partir aqui de uma aplicação inicial de R$ 1.000. Então aplicando R$ 1.000, no primeiro mês, eu vou ter um saldo líquido de R$ 1.002,69 na LCI, contra R$ 1.002,16 na poupança. Uma diferença de R$ 0,53 a menos se você optar pela poupança. Então poupança rendendo menos. No segundo mês, você deixar aplicado por dois meses, R$ 1.000 vai gerar um saldo de R$ 1.005,39 na LCI, contra R$ 1.004,33 na poupança. Uma diferença de R$ 1.006,00 a menos contra a poupança. No terceiro mês, aplicando R$ 1.000,00 por três meses, na LCI você vai ter um saldo líquido de R$ 1.008,10, contra R$ 1.006,50 na poupança. Uma diferença de R$ 1.006,60 a mais na LCI. E agora, aplicando R$ 1.000,00 por um ano, na LCI você vai ter um saldo de R$ 1.032,79, contra R$ 1.026,25 na poupança. R$ 6,54 a menos se você optar pela poupança. Agora aqui vamos simular outros valores múltiplos de R$ 1.000,00. Para R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00, R$ 6.000,00, R$ 7.000,00, R$ 8.000,00, R$ 9.000,00, R$ 227,91 na LCI, contra R$ 10.262,55 na poupança. Então, aplicando na poupança, você teria uma diferença a menor, um rendimento menor de R$ 65,36. Então, está aí, está feita a comparação entre LCI e poupança do ponto de vista da rentabilidade. E do ponto de vista da segurança? Do ponto de vista da segurança, basicamente, a segurança é a mesma, porque tanto a poupança quanto a LCI tem garantia de até R$ 250 mil por CPF, garantia essa proporcionada pelo Fundo Garantidor de Crédito. Beleza? E aí? Gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, clica no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações toda vez que eu postar um vídeo novo, e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui, um abraço, nos veremos no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto